Salve, salve, galera! É LKZ na área e voltamos, finalmente voltamos aqui, botando uma carinha na tela finalmente para vocês. Eu sei, eu estava sumido, mas era justamente para preparar isso que eu vou apresentar hoje para vocês, que é o meu mais novo projeto, a BDS, Beyond Digital Sports. A BDS é o projeto que visa profissionalizar e democratizar o mercado gamer, olhando do início ao fim da nossa cadeia para todo mundo. A ideia é a gente começar isso de maneira regional, expandir pelo Brasil e logo mais no mundo. A gente acredita que para a BDS existir, ela precisa basicamente se dividir em 8 segmentos de negócios diferentes, em que é o que vai fazer com que a gente consiga atender todo esse ecossistema. Bom, isso de conversa, todo mundo sabe que a parte mais divertida quando você fala de esportes eletrônicos é a parte da competição. É o que está estourado no momento, é aí que nascem os grandes ídolos, as maiores comunidades, a paixão pelos jogos, é a parte competitiva. Então nada mais justo do que a gente ter um segmento totalmente voltado para o cenário competitivo. A BDS Arena veio para isso, a gente quer trazer os campeonatos mais insanos que vocês já viram, mais irreverentes, com mais doideira possível, porque é assim que a gente gosta de se comunicar. A nossa segunda unidade de negócio é a BDS Squads. Bom, se agora a gente tem torneios, a gente também precisa de players para conseguir realmente trazer esse cenário competitivo vivo. A BDS Squads veio para dar suporte para essas organizações, fazendo com que essa galera consiga adentrar ao mercado, da melhor maneira possível, expondo seus novos atletas e a gente descobrindo esses novos diamantes a serem lapidados dentro do nosso ecossistema. Bom galera, a gente já falou sobre a parte competitiva, também já falamos sobre as novas organizações, equipes e atletas que estão aparecendo. Nossa terceira unidade de negócio é a BDS Idols. A ideia da BDS Idols é justamente fazer um agenciamento dessas novas personalidades que estão aparecendo no nosso cenário, onde a gente vai estruturar toda uma base para justamente esse influenciador crescer e alavancar os seus números, e para a marca ter a certeza de que nós temos no nosso DNA a parte de compliance. Então a gente vai conseguir atender muito bem todo mundo, de maneira com que a gente consiga alavancar cada vez mais o nosso cenário. A ideia do BDS Shows nada mais é do que a gente pensar na parte de produção de eventos que fogem da parte competitiva. A gente sabe que a gente também tem tarde de autógrafos, encontros com os fãs, eventos de cosplayers, feiras de games, para justamente criar um cenário de ativações que realmente seja fora da caixa, seja realmente algo que seja um diferencial para a nossa comunidade pequena, média e grande. O nosso DNA basicamente ele vem por parte de tecnologia e inovação, e nada mais justo do que a gente criar uma unidade de negócio olhando para esse segmento, que é a BDS Labs. E às vezes quando a gente olha só uma competição, a gente simplesmente olha ali o cara que joga a partida, o cara que narra, que são pessoas importantes, mas a gente não pensa que a gente precisa de mais pessoas por trás, a galera que grava, a galera que filma, o cara que fez o jogo inclusive. Então a BDS Labs é a nossa iniciativa de capacitação justamente para a gente cada vez mais estar fomentando o nosso ecossistema, sentir que a nossa própria comunidade está trabalhando com a gente para fazer com que ela fique cada vez mais robusta, mais profissional e consiga chegar nas cabeças da melhor maneira possível. Então galera, a gente já falou sobre 5 unidades de negócio, ainda faltam 3, já que a gente está olhando a cadeia inteira desde onde a galera vai competir, onde a galera vai se capacitar, nada mais do que a gente falar também um pouquinho sobre como é que a galera vai se vestir e o que a galera vai comer. E com isso, nós criamos a BDS Store e a BDS Food. A BDS Store nada mais é do que a nossa iniciativa, o nosso núcleo de desenvolvimento de produtos para a nossa comunidade. Então imagine aí, você tem uma loja basicamente, que ela é total e pura e simplesmente voltada para a sua comunidade, pulsante, que justamente entrega coisas diferentes e fora da caixa. Essa é a ideia da BDS Store. A nossa lojinha que vai ter os nossos produtos com os nossos memes, as nossas brincadeirinhas e vai ser muito, muito legal. E a BDS Food é justamente o nosso relacionamento com o segmento de alimentos e bebidas. Trazendo o melhor que a gente tem a oferecer para o nosso público e para a gente também, poder cada vez estar mais saudável aproveitando desse mercado e aproveitando desse esporte que a gente tanto gosta, que é a parte dos jogos digitais. Entendendo todos esses segmentos e todas as nossas iniciativas, nada mais justo do que a gente poder ter um núcleo só e somente só específico para capturar esse momento para a gente. Foi aí que nós da BDS criamos a BDS Creative, o nosso núcleo voltado para a parte audiovisual. Então a BDS Creative basicamente é o nosso coração, é o que vai bombear o sangue para que o resto das coisas funcione, que é a parte de criação de conteúdo. Então quando você olha para a BDS, você percebe que tudo está linkado. Justamente tentará atender do início ao fim da cadeia, para que ninguém fique de fora desse grande projeto, dessa jornada que a gente realmente quer entregar para o mercado de games. Bom, agora que vocês já entenderam o que é a BDS, saibam que nós estamos a todo vapor, com várias marcas e parceiros colados com a gente e tem muita novidade vindo por aí. Essa é a BDS, eu sou o Elika Z e GolBion. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho